E agora que você já tem todas as partes do seu projeto, né, do projetinho de Natal, da manjedoura com o Menino Jesus, você já tem a estrelinha, a manta, a manjedoura, a auréola, o corpinho todinho, já tá todo montadinho, o corpo, chegou a hora de montar todo o seu, a manjedoura, né, o seu cestinho. Então, você vai pegar um arame, eu tô usando aqui esses apoiadores de foto, mas você pode usar qualquer tipo de arame, tá? Eu vou colocar aqui por dentro, e aí eu vou passar aqui, ó, por um desses buraquinhos, você pode encapar o arame, se for de sua preferência, e eu vou usar cola quente, vou passar um pouquinho de cola quente aqui no arame, vou grudar ele no fundinho aqui da manjedoura, ó, tá? Um pouquinhozinho de cola. Agora, eu vou passar cola quente na mantinha, porque eu quero a mantinha fixada, tá? Vou passar cola quente aqui na mantinha, só um pouquinho de cola quente, ó, bem pouquinho, e eu vou colocar aqui dentro da manjedoura, ó, coladinho, tá? Pode ser costurado também, eu vou colocar a auréola aqui, eu vou fixar a auréola, mas não é, é, é opcional, tá? É a minha opção colar, mas você pode colar também na cabeça do menino Jesus. Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui no arame, porque eu vou colocar a estrelinha aqui, coladinha, tá? Pronto, ó, tá coladinha aqui, tá? Colou direitinho. Agora, eu vou colocar a auréola, mas você pode colocar a auréola na cabecinha do menino Jesus, tá? Então, tá coladinho já. Ó, você pode também colocar num suporte, tá? Se for de sua preferência. Pronto, ó, já tá. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola na auréola e vou colocar ela na manjedoura, tá bom? Mas é opcional, você pode fazer isso e colar na própria cabeça do bebezinho, tá bem? Tô colocando aqui. E aí, sim, o meu bebezinho fica solto, né? Na noite de Natal, ele vem pro seu cestinho, tá? Então, já tá prontinho, vocês têm aí todo o passo a passo desse projetinho. É um projeto muito delicado, é muito bonitinho. E você pode brincar com as cores, né? Brincar com as cores da mantinha, com as cores da estrela. Fazer muitos bebezinhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. O PDF já está à venda na lojinha virtual. Você pode colocar aí etiquetinha ou não, né? E esse bebezinho articulado também já tem todo o passo a passo aí no canal. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários a sua dúvida, que devagarzinho eu vou respondendo a vocês, tá certo? Um beijinho, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!